Eu, segunda trave, domina Davi Luiz, ajeitou no pé esquerdo, defendeu Ramírez, paulada na Ajeitar, esse é o Pelherano, 41 anos, mandou de longe O jogo começa a pegar, começa a ganhar ritmo É, essa é uma, é, o fundamento do jogo O cara das decisões, ele arrisca cruzamento, saiu no soco e tirou o Ramírez Bota a bola pela linha lateral Saída precisa do goleiro do Del Valle Varela recebe o passe do Fabrício Bruno É, já ia escapando, colocando na frente Ficou no chão, como se tivesse tomado um tapa no rosto É, trabalha e volta É perigo pro Flamengo, Sornosa bateu colocado com desvio Ela vai embora em escanteio Essa troca de Sornosa que vai cedo, torna o meio de campo ainda mais físico nas disputas O mais forte ainda, o Caicedo, com o jogador Ele fica reclamando de falta, Faravelli, de longe, pega Santos É, se foi falta ou não, a Renata pode até falar Agora O campo de defesa, o Del Valle, Arrascaeta, trouxe pra dentro, lançamento Gabigol, bateu na saída do Ramírez, pega o goleiro do Independiente, Del Valle Eu acho que já tinha impedimento pelo gesto do árbitro Lucas, Gabigol, ergueu a cabeça, passe pra dentro da área Passe pra progredir gigante É, por falar em espaço, ó, o Caicedo aí Agora foi obrigado a apelar, chegou por trás Cometeu a falta, o Vidal Cartão amarelo, primeiro do jogo, Renata E o clássico, né, eu até esperei, eu falei, ele não tinha erro Sornosa bateu a falta e jogou na barreira Os jogadores do Flamengo, Sornosa pega de primeira Vai pra pressão, Independiente, Del Valle E depois a falta do Faravelli E o cartão amarelo pra ele Vai impedir um contra-ataque promissor Ele bateu e tomou o cartão, né, Renata? Exatamente, é o mesmo critério do cartão do Vidal Por mais que o do Vidal estivesse mais... Calma, Garcia Basso, despeja cruzamento ali dentro da área E no tranco, né, no movimento, falta cometida pelo Pedro E vem aí o cartão amarelo Ele disse, eu não vi, eu não vi Cartão amarelo pro Pedro Gabigol, condição legal, tá na cara do gol Tocou na cavadinha, desvia, Ramírez A saída do goleiro do Del Valle Ele e Gabigol, os dois cara a cara Não sei se dispôs Olha o levantamento, saiu o Ramírez Falhou, o gol ficou aberto Tá pedindo pênalti, Davi Luiz Pede calma ao árbitro, talvez pra ouvir o VAR Caiu o Davi Luiz, diz que foi agarrado, empurrado A expectativa ali do Vitor Pereira O Massa tá dizendo As linhas de marcação, o Júnior Vieira tá ligado Matheus Félix Tá na frente, ganha espaço pra meter cruzamento Ela vai chegando no Fernandes No meio do caminho, Ayrton Lucas, ela explode no lateral do Mengão e vai embora escanteio É um bom batedor É um bom batedor, a barreira só tem dois homens Bate o Sornosa, espalma Santos Grande defesa do goleiro do Flamengo, foi buscar Armou a barreira só com dois homens E deu conta Vem o levantamento Sobe Ayrton Lucas O bote foi legal Sornosa bateu o escanteio Bola pra dentro da área Carabarrão pra fora Sobe, escora de cabeça Passou perto da trave O zagueirão estava no ataque Os zagueiros estavam no ataque Lá vem o Rodrigues Puxou pra esquerda O Santos em dois tempos Ele fez rápido Abriu o espaço Mandou ver Santos Fechando ali o canto Nossa, pra fazer a cobrança Jogou a entrada da pequena área Carabarrão Gol Carabarrão É do Del Valle Ele tinha tentado a primeira Alguns minutos Subiu sozinho Cabeceou com muito perigo A fórmula foi repetida Cruzamento do Sornosa Cabeçada firme Do Carabarrão Ele acerta o alvo O Santos pega apenas de raspão na bola Não com força suficiente Pra tirar do caminho do gol Carabarrão Está aberto o placar Gol do Inde Pôlego sei lá de onde Bateu o Rodrigues Tira no soco Isso de trás Acredita Corre ele pra dentro da área Ele ganhou do goleiro E bateu Gol Garcia Basu É do Del Valle Só que o árbitro fez ali um gesto Como se tivesse visto uma irregularidade no lance Agora ele está conversando com o Sornosa O Santos sai Ganha dividida O Garcia Basu Um outro zagueiro Acontecendo A escapada do Rodrigues Chapou de pé direito Travado pelo Davi Luiz E o Rodrigues Que não é nada Que não é nada Jeitoso Na sequência do movimento Comete a falta Mas que coisa né A certeza entre aspas Era tanta Que o Flamengo Abdicou de ter a Vamos ver primeiro Com o Faravelli Chegou na entrada da área Bateu forte Ortiz vem carregando Deixou de lado Royos Dá nele Bola Pegou de dedo Mindinho E jogou pra muito longe Ele meteu o cruzamento Pode pintar Chance Bate por cima Royos E assusta de novo Torcedor rubro negro ligado É na verdade Minda acompanha Ainda prende o Ortiz Tem uma pisada na bola Depois se desentendeu Com o Davi Luiz Pinta o vermelho Direto pra ele Pela mão no rosto Do Davi Luiz O árbitro entende Que é a agressão Do Ortiz Vermelho direto Pro camisa 80 Que ficou pouquíssimo tempo Em campo